Era um dia tranquilo. Alice... Eu vou sentada com sua bolha na baixa do eu. De repente... O coelho é um pouco curioso e disse que estava pesado. Eu pensei que caiu um bocadinho. Ela continuou? Eu caí, eu caí. Até que? Finalmente, caiu um bocadinho. Tipo o bocadinho. Logo, Alice se... Com um... E uma... Sentados em uma... Mesa... ... Para amarrar. É sempre! Olhar o céu... Diz-se o? Só bebou. Por isso não temos? Lavar a loça! Não temos tempo de lavar a loça! Então, vocês vão mudando de lugar ao redor da mesa de chalice. Isso? Mendo, respondeu o chapeleiro. E o que acontece? Acontece. Quando vocês chegam no começo novamente? Ninguém respondeu. E assim? Seguiu adiante. Depois, Alice se deparou com um cenário ainda mais... Uma rainha... Eu vou pegar... Pichão chada. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Você? Só que eu quero... Ela? Tchau. Sim. Três. Respondeu Alice. Todos. Os soldados carta ficaram a poços enquanto a rainha... Os soldados acabaram com os... Estão aqui para o pulo. Até que? Fenômeno. Estaram apenas... Alícia. 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 Alícia estava... Populada. Ah! Ah! Cornoite. Que soneca? Alícia. Alícia. Saber os olhos. Percibeu. Que... Dessa. Dessa. Tive o sonho... De... 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 E ela contou a sua... Seis. E ela contou a sua... Irmã... Tudo sobre... Suas aventuras. De... De... Quando ela terminou, sua irmã disse... Isso foi... Esquisito. Um sonho esquisito. Mas está... Ficaram tarde. As duas meninas seguiram o caminho no final da tarde sob a luz do sol, mas... Parecia também o que fazia. Sim. Queria de novo. Queria.